Olá, tudo bem? Como vocês estão? Lembra de mim? Eu sou a professora Érica Fernandes e estou aqui para mais uma aula com vocês. Sou professora da educação de jovens e adultos e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, mas antes disso, vocês estão se cuidando? Vocês estão usando máscara? Indo na rua só quando é necessário? Isso é muito importante. Nós não podemos descansar com os cuidados. A pandemia ainda está por aí e a gente precisa estar sempre atentos. Mas na aula de hoje eu quero saber de você uma coisa muito importante. Qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Para falar sobre a identidade, eu quero trazer também uma questão que é sobre o gênero narrativo e a produção de um diário. Mas como assim a produção de um diário, texto, narrativo, gênero narrativo? Então, quando nós estamos escrevendo e principalmente nesse momento de pandemia, que ficamos muito tempo em casa, algumas pessoas tiveram e criaram talvez esse hábito de escrever, o que é muito legal. Então, o que eu trago para vocês é que como temos esse gênero narrativo, é trazer a ideia de que escrever em forma de diário para produzir uma escrita do seu cotidiano é muito interessante. E a partir dessa escrita, nós podemos incluir as questões sobre identidade. Por isso que eu perguntei, qual a sua identidade? Você pode observar que sempre quando a gente quer fazer alguma escrita e falar de nós mesmos, às vezes a gente fica um pouco sem graça, não sabe como fazer, como começar. Então, hoje eu trago algumas ideias para que a gente possa, ao mesmo tempo que desenvolver esse gênero narrativo, poder estar estudando, mas escrevendo também coisas que nós gostamos, que podemos compartilhar depois com alguém. Ou não, tem gente que não gosta de escrever e de dar para outras pessoas estarem lendo. Mas eu vou te convidar para escrever, você vai gostar. Mas para isso, eu vou te apresentar uma pessoa que sempre escreveu as suas questões de vida, fez a sua narrativa. Quando a gente fala de identidade, nós estamos pensando em marcar você como único, individual. Por isso, eu trago aqui as questões da escrita do diário, porque nele você vai imprimir as suas questões, você vai falar sobre você, você vai escrever sobre você, e isso vai fazer com que você marque a sua identidade. Vamos observar, no próximo slide, que Carolina Maria de Jesus, ela marca a sua escrita como mulher negra de classe popular e moradora de uma favela de São Paulo. Ela diz isso no seu livro, com as suas próprias palavras. Identidade no sentido da diversidade de identidade étnico-racial, de gênero, social e etc. No diário, nós podemos ampliar o conhecimento sobre nossa própria história e nossas memórias, estimulando a produção escrita de um diário com as suas narrativas, apontando as possibilidades da construção de perceber-se como um sujeito histórico. O que isso quer dizer, professora? Eu, como eu me entendo no mundo, como um sujeito que faz parte de todo um contexto de sociedade. Isso que a Carolina fazia, ela, enquanto mulher e negra, ela escrevia isso no seu diário, mas colocando sempre o seu cotidiano ali, ou seja, seu cotidiano, perdão. Ou seja, se ela ia à padaria comprar dois pães, ela tornava, no momento dela de escrita, e colocava isso no seu diário, que a princípio era um diário, agora virou livro, né? É um livro. Mas, pensando nisso, quem sabe a gente também não pode escrever um livro a partir das nossas escritas, não é mesmo? Bom, vamos adiante então. Não deixando de lembrar que é muito importante que você se aprofunde um pouquinho mais nas leituras de Carolina Maria de Jesus. Ela tem muita coisa para nos ensinar sobre o gênero narrativo. Bom, eu agora vou falar um pouquinho para vocês sobre o diário e as coisas que precisam ter, as necessidades para se escrever um diário, mas precisamos entender o que é isso. Bem, o diário, ele é um caderno, um caderno qualquer que você possa pegar, ter em sua casa para fazer esse registro, geralmente de caráter íntimo. Você pode escrever nele coisas que você deseja que alguém leia no futuro, ou também pode escrever segredos. Nós podemos marcar que essas anotações, elas contêm uma narrativa manuscrita. Como é uma questão do cotidiano, você vai escrever suas experiências pessoais e vai organizar, que ela deve ser organizada pela data de entrada das informações. Um diário pessoal pode incluir experiências de uma pessoa, pensamentos, sentimentos e segredos. Bom, diário deriva do latim. Diário, cuja palavra quer dizer dia. É um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa, embora seja conhecido popularmente como caderno de anotações. Carolina Maria de Jesus se tornou uma escritora que é conhecida e lida até hoje por escrever o seu cotidiano em formato de diário. E aí tem um exemplo, diário de bitita. Pode mostrar, diretor? Diário de bitita, como também quarto de despejo, diário de uma favelada. Ela se pautou em escrever dentro dessa perspectiva de diário, justamente para poder fazer com que as suas angústias, as suas aflições, os seus desejos de futuro estivessem registrados ali. É como se fosse mesmo uma resistência a toda aquela vulnerabilidade que ela viveu nos seus tempos de vida. Também é importante falar que Maria Carolina Maria de Jesus, ela nos mostra com as suas escritas que é possível, sim, qualquer um, a qualquer tempo, sempre que quiser, escrever, colocar suas ideias no papel. E isso durante todo esse tempo que estamos só na nossa casa, nos cuidando, nos preservando, muito por conta da pandemia, da doença, da Covid, para evitar que possamos pegar essa doença, é legal que a gente possa desenvolver essa escrita. Por isso, essa aula de hoje traz para você essa possibilidade, mas principalmente marcando qual é a sua identidade. O que você pode escrever para colaborar nessa escrita que marque quem você é, do lugar de onde você veio, de qual grupo social você participa. Isso vai fazendo com que você imprima nessa sua escrita, assim como Carolina, as suas questões, as suas aflições e, principalmente, a sua identidade. Por isso que nós estamos aqui falando do gênero narrativo, que é uma questão de estar escrevendo o que você pensa e o que você deseja de uma forma livre, leve, mas pensando na possibilidade de se tornar um diário, trazendo como exemplo a nossa querida autora que fez durante a sua vida essas escritas e que em determinado momento da sua vida virou o livro. Bom, nós vamos agora tentar escrever. O que você acha? Vamos começar? Que tal você escrever o diário? Você começar a escrever o seu diário? Vem comigo? Eu acho que vai ser muito legal. Eu vou colocar para vocês como se fosse um passo a passo para a gente começar a escrever e desenvolver um diário dentro dessa perspectiva do gênero narrativo. Vejam comigo. Escolher o caderno, escolher o seu diário para que ele seja um artefato seu de carinho, onde você vai escrever e colocar coisas que você vai poder ter uma relação com esse diário. Vai ser o seu amigo, seu ombro amigo. Ele vai escutar, digamos assim, enquanto você escreve tudo o que você tem para colocar ali. Vamos escolher o material do diário. Ah, eu vou começar a falar sobre tudo o que eu faço no meu trabalho, por exemplo. Não, eu vou escrever tudo o que eu faço desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Esse material que você vai colocar, que você vai escrever, é seu. Você vai demandar isso. Você vai escolher qual vai ser esse caminho. Terceira dica para você é o seguinte. Escolher um bom esconderijo para guardar esse caderno. Por quê? Se você escrever algumas evidências de coisas que você não deseja que ninguém saiba, é importante que você guarde muito bem guardado esse caderno. O quarto passo é a data. Escolher usar as datas. Eu estou escrevendo hoje, por exemplo. Então, hoje eu tenho que marcar o dia de hoje. Pode colocar a hora. Ou você pode marcar também hoje de manhã. E temos agora usar e abusar de todos os detalhes do fato. Perceber todas as questões que você quer colocar ali, sabe? Detalhes mesmo. Por exemplo, colocar como você estava vestida, qual foi a cor da roupa que você estava, como que estava o céu, ele estava iluminado, ele estava nublado, era um céu extremamente azul, ou era um céu misturado com muitas nuvens. Isso é o que vai fazer a diferença também no seu diário. É a riqueza de detalhes que você vai imprimir nessa escrita. É muito importante que você se atenha a isso. Escrever sem medo de acabar as páginas. Bom, nós podemos também citar agora, que é o passo número 7, escrever tudo o que tiver vontade. Além de você estar livre para escrever, escrever tudo mesmo que você quiser. Ai, eu quero escrever que eu não gostei, como meu cachorro latiu ontem, latiu muito. Estava latindo absurdamente. Ah, escreva. Você está com vontade de escrever isso? Escreva. O último passo ali que nós temos, né? Tenha um horário reservado para escrever. Eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo para vocês, se cuidem, usem máscara, só saiam de casa se for muito necessário e não deixem de escrever. Narrem, narrem o que estão vivendo, narrem o que vocês desejam narrar, narrando com escrita. Isso vai fazer toda a diferença no futuro, quando você precisar reler, ou caso você queira, reviver essas memórias. Fiquem bem, se cuidem, e um abraço.